Música Está começando o Antenados na Geral de Sexta, perguntas e respostas. Esse é o dia que a gente debate sobre os temas que bombaram durante a semana na internet. Vai ter muita coisa pra gente falar, coisas engraçadas e coisas sérias também. Vamos falar um pouco até também sobre o mundo da música, que deu uma chacoalhada aí com algumas palavras do nosso irmão Tales. Vamos falar um pouquinho, nós entramos em contato, fizemos um programa até sobre isso. E eu quero ouvir um pouco a opinião dos pastores que estão também conosco hoje aqui no Antenados na Geral. Para falar sobre tudo o que aconteceu na semana, recebo ele que é pastor na Igreja Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos Rafael Mendes. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Opa André, obrigado aí pela mais uma oportunidade. Eu quero deixar a paz de Cristo a todos. E mais um dia aí pra gente estar debatendo. Eu acho que vão ser bastantes perguntas interessantes, temas legais aí como você já disse. E estamos juntos aí pra somar aí. Obrigado querido, também recebo ele que é pastor. Presidente da Igreja Congregacional de Itaguai. Pastor Brás Cláudio, bem-vindo pastor. Graças e paz. Pastor André e a todos. É sempre um prazer estarmos aqui juntos. Sempre falando de temas relevantes. Eu tenho certeza que vai edificar aí a sua vida, a vida da sua família. E os amados aqui pastores certamente vão estar somando aí pra isso. Obrigado pela sua presença e também recebeu ele que é pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus Casa e Família em Volta Redonda. Fera. Sou fã dele. Max Reitman, meu querido. Bem-vindo ao Antenados na Geral. E eu acho que deve ser o único que fala certo o teu nome. É verdade. O EIT. O EIT. O EIT é só você. Obrigado querido pela tua presença aqui no Antenados. Eu vou estar aqui mais uma vez e vim pra aprender de novo, né? Sempre vou estar aqui aprendendo com essa rapaziada boa. Hoje com gente nova, que eu nunca vim aqui sempre com outras pessoas. Eu sempre vim na panela do Bruno Ferreira. Na panelinha, na panelinha. Tá bom. Vamos abrir essa tampa dessa panela. Bem-vindo, querido do Antenados na Geral. Vai ser muito bom hoje. E eu também recebo ele que é pastor da Videira Church em Sepetiba, Rio de Janeiro. Fábio Eduardo, por sua bem-vindo ao Antenados. Opa. Graças, paz. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir de alguma maneira aí. acrescentar alguma coisa e aprender, obviamente. Obrigado pela presença. Olha, durante o programa, você sabe, os contatos vão aparecer na sua tela pra você interagir com o Antenados na Geral. Deixa eu lembrar também que a gente tem colocado fotos e vídeos exclusivos no Facebook do Antenados. A gente vai estrear um negócio novo de uma foto e vídeo 3D. Dá um pulo lá. Vai aparecer na sua tela. Facebook, acho que .com, barra, Antenados na Geral. É a página do Antenados. Você pode seguir a da Boas Novas e do Antenados pra ter conteúdos exclusivos. Os fotos e vídeos exclusivos aqui dos bastidores do que acontece no intervalo dos programas. Vai ser muito interessante se você também seguir a gente nas redes sociais do Antenados na Geral. Eu quero logo de começo, porque sexta-feira é um pouco mais descontraído, já botar um bom vídeo aí pra você dar mais risadas, porque a gente tá acostumado a ouvir o pastor Silas, um grande pastor, um grande amigo, sempre, às vezes, bravo, né, gritando, brigando, se colocando, se posicionando contra alguma situação no Brasil. Durante essa semana me mandaram, enfim, acho que já tá bombando isso na internet, mas me mandaram pra uma WhatsApp, num grupo, um vídeo, acho que dele correndo e pulando, um encerramento do Congresso de Jovens da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Acho que foi mais ou menos isso. O vídeo tá no ponto, gente, tem como colocar... Coloca esse vídeo pra gente, pra gente ver um pouquinho o outro lado pastoral também, porque pastor, é show de bola, a gente pensa que pastor só tá lá pra brigar, não sei o quê. Olha esse vídeo aí, e botaram, acho que até uma musiquinha de fundo, olha como é que ficou, dá uma olhada. Muita gente tá falando que isso é inimaginável, vamos ver uma situação. Ainda mais no meio dessas brigas, parece que... Ele é um pouco assim. O vídeo que mandaram pra mim, tinha até aquela musiquinha que bota o óculos escuro do cara. A galera gritando. Você já tinha visto esse vídeo, Max? Não esperava, pastor Silas, nessa situação assim. Tinha muita gente que desejava que, sei lá, que abrisse e ele caísse no chão, mas não aconteceu não, porque a galera lá é gente boa. Eu acho legal a gente mostrar de vez em quando coisas assim de pastores, né? A gente tá acostumado a ver, acho que sempre, o lado sério das igrejas, o lado sério dos pastores. O culto jovem, talvez seja uma boa maneira de o pessoal entender o que é a igreja e como ela abraça as pessoas, né, pastor? Pra isso. Você já fez isso na igreja? Não, ainda não fiz. Você tem um dezemado e meio também, é difícil. Mas é interessante, né, essa maneira de você interagir com a juventude, com as crianças, né? Porque às vezes a própria mídia também, né, às vezes foca num lado da pessoa, um lado sério, um lado dele colocando as suas opiniões. Mas o pastor Silas Malafaia, né, em congresso, eu participo em alguns congressos que ele está presente ali ministrando, ele é descontraído também quando ele quer, né, ali interagir, né? Esse tipo de coisa eu ainda não tinha visto, né? Ele pular assim na... E a juventude abraçar. E a gente percebe também, né, o carinho da própria juventude, né? E ele se sentindo bem, solto. É bom, é bom que se propague isso, até pra que venha cair aquela imagem só de quem está discutindo um tema, tudo bem que é atual, essa questão, né, do homossexualismo, homofobia, enfim. Mas é, eu acho bem legal, eu acho que tem que mostrar esse lado, né? É bom, bom, acho que tem mais de 300... Foi um dia desse, já tinha mais de 300 mil acessos de pessoas vendo essa situação, achei bem interessante. É saudável. Não é? Não é legal mostrar esse lado? A palavra melhor é saudável. Talvez a gente criou isso, a gente criou muitos personagens, né? Porque o pastor não é anjo, né? Essa ideia, o pessoal pega o anjo da igreja, aquela coisa da carta do anjo da igreja, e o pessoal começa a imaginar o pastor anjo, com asinha, voando, enquanto na verdade é todo mundo gente, ser humano. Então, passa, eu falei até a questão do inimaginável, o pulo, mas pra quem tá ali, conhece, convive, sabe que é uma igreja saudável, um povo saudável, um pastor saudável. Mas aí, às vezes, é bom pro povo de casa ver, e ver que é ser humano. Como é que é o relacionamento também do pastor? Porque, às vezes, aquilo transparece que o pastor Silas, ele é muito incisivo na fala, que na igreja, às vezes, parece ser um carrasco. É mais ou menos isso, quem conhece um pouco o convívio no dia a dia de igreja, isso é pra qualquer pastor. O relacionamento dos membros da igreja com o pastor é uma coisa muito parecida, que isso aí humaniza, né? É, isso é ser pastor, né? Estar próximo. Agora, isso reflete também o quadro atual do Ministério do Pastor Silas, porque até então ele era um pastor, mas não era um pastor de igreja. Hoje, ele é um pastor de igreja, né? Então, é legal ver que ele tá próximo da galera dele, é amado pelos jovens, e, como o pastor disse, é saudável, você estar próximo da juventude, você estar perto da igreja, você ter cheiro de ovelha, você abraçar as crianças. É muito lindo quando o pastor chega na igreja, as crianças vão lá e recepcionam o pastor, os jovens falam com o pastor, cumprimentam o pastor, falam a linguagem do pastor. Então, isso é ser pastor. Não é estar distante, não é ter um público muito, 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 muito longe das pessoas. Tá bacana. E hoje, hoje, ele é pastor de igreja. Até então, ele era um pastor auxiliar, ele tem um programa dele de televisão já há muito tempo, mas ele, há cinco anos, pastoreia, de fato, uma igreja, né? Que é muito diferente. E acho que ele tem feito bem, e as pessoas têm recebido muito bem isso, né? Isso faz bem até pra ele mesmo, tá? Porque lá na igreja... E quem conheceu, ele fala um pouco disso, ele tá muito... Ele tá viciado com igreja, ele tá amando a igreja, tanto que, tipo assim, casou. Os outros, que ele era bem regular, com presença e tudo, ele tá meio que deixando... O negócio dele tá sendo igreja, ele gostou do negócio, né? E aí, enfim, é bom ver isso quando o pastor tem gosto por algo desse tipo, né? Se apaixona por isso. Isso faz tão bem. Teve um dia que, no meu aniversário lá na igreja, né? Veio, assim, umas 20 crianças. Eu sei que... Veio primeiro uns três pular em cima de mim. Aí, de repente, veio cinco, dez... Tinha vinte... Eu fiquei debaixo. Tem uma foto. Eu tô debaixo daquela criançada e todo mundo querendo, sabe? As crianças querendo encostar, rindo, abraçando. Isso, depois a gente vai pra casa. A gente não esquece, né? Não esquece. Fica porque, realmente, esse desentendimento que alguém disse que o pastor e a igreja vivem uma crise. Pastor e igreja. Uma crise de relacionamento, né? E a gente tá preparando uma geração, né? Que vão nos suceder. E essa geração, ela precisa, né? Eu acho que essa amizade, pastor e igreja, começa assim mesmo, né? É criança, é jovem. E a gente vai gerar aí filhos saudáveis, né? Pra dar continuidade a ela. André, eu acredito, dentro desse tema ainda, o pastor Silas, que podia servir como um exemplo. Ele que é uma das figuras que, como nós falamos aqui, mais incisiva, mais séria do meio evangélico. Acho que podia servir como iniciativa pra outros pastores também ficarem mais acessíveis, né? Porque ainda há muitos pastores que eles se colocam, assim, inacessíveis, né? As pessoas, elas querem até se achegar, abraçar, ter uma demonstração de carinho. Mas não conseguem porque aquela postura muito cisuda, aquele pouco contato. Claro que vem mudando muito, de uns tempos pra cá. Mas eu acho que ainda há um pouco de resistência, até porque os pastores ficam pensando. O que vão pensar de mim? O que vão achar se eu tomar uma iniciativa dessa? Eu acho que o pastor Silas vem quebrando isso aí, quebrando esse tabu aí, se lançando aí. Eu acho que não foi programado isso. Isso aconteceu na hora. Não, então, foi na hora. Então, assim, tipo, não faça isso na sua igreja. Não, mas sabe o que? Você vê os auxiliares, os pastores de jovens, nem eles foram doidos o bastante pra fazer aquilo. Tanto que o pastor pula, ele não é que a gente pega o pastor Silas, a gente traz de volta. É legal ver isso demais. Eu gostei muito. Tomara que isso se propague. Eu quero ver os pastores pulando, pegando tomas, às vezes, dependendo da situação. Eu não sei se em todas as igrejas os jovens vão ser os pastores, não. Não, agora, esse foi um vídeo muito celebrado, muito bem falado. Que bombou a internet essa semana. Tivemos também um outro vídeo que teve a reação totalmente contrária, também de um grande homem de Deus. A gente fez um programa aqui há pouco tempo também, que foi o Thales. Eu acho que o pessoal está vendo, se está no ponto desse vídeo. Vamos ver o vídeo também gravado, que bombou durante a semana no Thales, mas teve uma repercussão bastante negativa. Veja só. Só porque eu estou melhor que todos hoje. Juntos, cantando o mesmo palco, eu sozinho, bate em todo momento, porque Deus me deu uma voz que não me deu para ninguém. Agora, vem, vem, vem. Não é porque eu sou o melhor dos meus irmãos. Eu tenho que ser morto por eles e não tenho que matar. Eu estou falando hoje o que eu pensei. E a partir de hoje, eu vou cantar o que eu quero. Eu vou postar o que eu quero. Eu vou falar o que Deus me deu falar. Aí Deus me disse. Você ama o seu sucesso? O que você só sabe que não? Hoje eu sorri, irmãos. Muito mais que todos os outros cantores gostam. Talvez se formar o que eles têm, não dê nem metade do que Deus me deu. Muito mais. O que Deus me deu, nem os meus músculos sabem, nem o empresário sabe. Empresas, sociedades. E sabe o que eles fizeram? Os outros cantores, não. Ficaram de mal de mim. Quando esse vídeo saiu, veio como se fosse um soco na cara de todo mundo que admira e gosta. Nós temos uma proximidade, entramos em contato até com o Doninho, o empresário dele, com o próprio Tales, que pediram oração. E foi falado da parte deles que num momento de alta pressão, a gente também não entende o tipo de pressão que as pessoas vivem. Ele falou num momento de muita pressão, se excedeu na fala, desabafou. Talvez isso seria, às vezes, uma fala com um pastor, com alguém que está desabafado por, talvez, ser cobrado ou mal falado de pessoas. Que, de fato, ele é um cara que é muito criticado, além da média. Mas ele é criticado, sim. Não, mas ele é mesmo. Que, às vezes, a gente pode achar algo até bobo. Mas quando ele fazia coisa, eu lembro, quando começou com limousine, bateram nele. Depois fez o bonequinho, bateram nele. Ele, caramba, estou batendo quando faz muita coisa. Poxa, os jovens olham para mim, tem uma apreciação, vou fazer uma bíblia. Aí que o pessoal desceu o cacete mesmo. Caramba, até quando eu lanço uma bíblia, boto uma bíblia, enfim, a pessoa fala mal, bate. Então, às vezes, a pessoa está com muita pressão mesmo e desabafou, e pede perdão, e pede oração. E eu acho que esse é o momento também da igreja ter compaixão e orar. Porém, também temos que falar, olha, está errado isso. E eu falei, poxa, nós fizemos um programa aqui, trouxemos cantores conhecidos, Marcos Salles, outra galera muito boa, e falou, olha, André, isso ofendeu mesmo o segmento de músicos, de cristãos. E eu estou aqui entre pastores, principalmente pastores jovens. Como é que vocês viram esse vídeo e receberam essas palavras aí? Eu vi, Marcos, isso aqui, não sei se tu tinha visto esse vídeo, que tu tremia na base, porque o primeiro foi o que deu o bafafá, e esse é um segundo até mais novo, que é até um pouquinho mais pesado. É, eu não tinha visto o vídeo. Sendo o mais justo possível, para mim é um grito de socorro. É um grito de socorro. É alguém que está cansado e que desorientou. Acho que a ideia, em minha opinião, é um grito de socorro mesmo. Chega uma hora que o camarada está cansado, e cansaço faz isso. Se eu tivesse que conversar com o Thales hoje, de dar alguma mentoriação para ele, seria, para um pouquinho, descanse e volta. Tranquilidade. É questão de cansaço mesmo, aquela coisa que o cara já está na pegada, está na corrida. E outra coisa, a gente sabe que tem coisas que a porta está aberta da crítica. O problema não é ser criticado. O problema é que você deixa a porta da crítica aberta. Aí o que acontece? Tem coisas que você vai ouvir, e tem coisas que você vai ouvir de alguém que ouviu. Eu, por exemplo, até agora eu não tinha visto, então não tinha como me posicionar em nada, porque eu não quero me posicionar com algo que alguém ouviu, que fala para mim que ouviu. Agora, quando você ouve, você vê, sem que se eleviamos, tentando ser o mais justo possível, para mim é um grito de socorro. É alguém que está perdido. Você já vê essa questão ali de falar que os outros cantores não têm o que eu tenho. Se fosse uma verdade, para que eu tenho que falar? Tem que ter, não precisa dizer que tem. As pessoas vão olhar e vão ver que tem. Mas quando você vê naquela coisa de se defender, a gente já sai na contramão da ideia do reino. Você vai ver Jesus não se defendendo. Cheio de direitos não se defendendo. Porque ele sabia que estava tudo certo, a coisa não vai acontecer. Eu acho que no caso do Tales em si ali, eu penso nessa questão do cara estar cansado. Acho que já vem, por exemplo, o problema, eu acho ele cantando fantástico. O problema é quando quer dar opinião. Sabe essa questão? Ele cantando, ele é top. Quer falar. É igual Bíblia. Não tem problema nenhum que ele venda a Bíblia. Entendeu? O problema é todo quando ele foi vender a Bíblia. Já viu ele falando de Bíblia? É doído para quem vive com Bíblia. Entendeu? Eu falo... Então o camarada vem lá, o problema não é Bíblia. O cara vem, olha o argumento dele para vender a Bíblia. Eu vou vender a Bíblia porque jovem não lê Bíblia. Eu sou jovem e leio. Como é que jovem não lê Bíblia? Por que você vai falar que jovem não lê Bíblia? Eu estou vendendo Bíblia porque agora jovem não vai ler Bíblia e agora vão comprar Bíblia porque eu estou lendo Bíblia. Ele botar a Bíblia dele com o nome dele, com a biografia dele, não tinha problema nenhum. Nenhum. O problema é todo quando ele foi vender a Bíblia, o argumento que ele usou para vender a Bíblia. Aí ele fala, pô, estão batendo em mim. Eu gosto dele, eu ouço ele. Eu falo isso no culto, na minha igreja, quando eu estou lá, eu falo para os meninos. Meu filho, ministro, eu vou entregar, deixa eu prego. Beleza. Vamos para o rápido break e depois eu quero ouvir a opinião dos pastores. Estou com o Máximo, estou com o Máximo. Sou amigo, sou próximo, mas eu já falei um pouco isso. Cara, deixa eu dar uma... E a unção é muito grande, canta muito. Canta muito. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.